Olá, internautas! Está no ar a segunda edição do Clica Notícias. O processo de escolha para a função de conselheiro tutelar, triênio 2013-2015, contou com 5.417 pessoas inscritas. Deste total, serão escolhidos 165 novos conselheiros, 5 para cada um dos 33 conselhos tutelares aqui do DF. Os números mostram que houve aumento de mais 600%, 600% em relação à última eleição realizada em outubro de 2009, que recebeu aproximadamente 900 inscritos. A Secretaria da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, a secretária Regiane Pitanga, lembra que esse número é um dos maiores registrados na história das eleições para conselheiros tutelares no Brasil. E o GDF se prepara para firmar parcerias público-privadas em 10 grandes áreas da administração pública. Com foco nesse novo modelo de gestão, o Executivo autorizou no último dia 14 a abertura de licitações para execução de PPPs em quatro projetos. Entre eles está a criação do Parque Tecnológico Capital Digital, na região da Granja do Torto, que está em processo mais avançado. A minuda digital foi disponibilizada para consulta no site da TerraCAP. Segundo o órgão, a parceria deve movimentar 2,1 bilhões na economia local. A FURNAS lançou em agosto uma campanha contra queimadas em 8 estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. E no Distrito Federal, locais que abrigam empreendimentos e por onde passa 40% de toda a energia consumida no Brasil. Com maior incidência no período de seca, de abril a outubro, as queimadas podem deixar as cidades inteiras às escuras. Até a primeira quinzena de agosto, foram registrados 70 focos de incêndios aqui no DF. Estaremos de volta na segunda-feira com mais uma edição do Clica Notícias. Tenham todos um ótimo final de semana!